E aí, censuradas! Hoje eu tô aqui em um lugar diferente pra gravar pra vocês. Eu estou em Veneza, na Itália, que é um dos meus lugares preferidos do mundo. Tá no meu top 3. E eu tô aqui com a Isa, nossa primeira viagem juntas internacional. Então a gente tá muito feliz. A gente chegou aqui ontem de noite, mas como já era muito tarde, a gente só deu uma volta pela cidade, viu um pouquinho as luzes, a iluminação de Natal. E hoje a gente já tomou café aqui no hotel e estamos saindo pra conhecer as coisas, tipo, correndo muito rápido, porque a gente tem um cruzeiro daqui a pouco pra pegar. Então a gente vai conhecer algumas coisas hoje e depois vamos voltar aqui pra Veneza pra conhecer um pouco mais. Eu vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês. Esse hotel tá maravilhoso, gente. Foi muito fácil chegar nele. O ônibus deixou na porta. Ele é bem grande, como vocês vão ver no tour do quarto. E ele também é muito perto pro cruzeiro. Então é uma opção muito boa. Tem café da manhã também maravilhoso. E eu gostei muito daqui. Então se vocês vierem pra Veneza e quiserem vir aqui pra esse mesmo hotel, ele tá um preço legal pra cidade. É só vocês me avisarem, falarem comigo no direct do Instagram, que eu falo todas as informações pra vocês, tá bom? Então vamos lá conhecer a cidade. Aqui é a vista da nossa janela. A gente chegou num ônibus bem ali, onde tá esse. Então foi muito pertinho do quarto. A gente chegou num ônibus bem ali. 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 E aí 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 E uma vista linda da cidade Bom, pra finalizar vamos fazer o tour pelo quarto Que vocês vão ver que é bem grande Ele tá um pouco bagunçado Porque a gente acabou de acordar Já teve que correr pra conhecer a cidade Antes de pegar o cruzeiro Bom, ele tem a cama Que é bem gostosinha Com esse lençol maravilhoso Aí tem a TV com frigobar embaixo Aqui tem o banheiro Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês melhor Tem esse armário bem grande também Cabe bastante coisa Aí aqui tem a janela Que a vista dela eu mostrei no início do vídeo Eu tenho duas janelas Que dão pra uma vista bem bonitinha Aí a escrivaninha Com uma cadeira pra você trabalhar Ou fazer outra coisa Que quiser se maquiar Aqui a cama com os criados mudos Tem ali o interfone, o telefone E o banheiro gigante Olha só Tem o espelho As amenities que o hotel deixa E olha o tamanho desse teto Aí aqui também tem o box Que é gigante Eu amei E esse chuveiro também é bem gostoso Porque ele é bem forte Agora a melhor parte de todas Que é esse aquecedor de toalha Música 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 Legenda Adriana Zanotto